Hey Hunnys! Até agora eu só escutei o pessoal falando que amou o jogo, que o jogo é ótimo, que tá viciado e tá se iludindo pra caramba Eu tô tipo, meu Deus, eu também quero E finalmente hoje eu vou começar a jogar Só baixei e aí eu vou jogar agora com vocês e vocês comigo Então a gente vai suprar junto Você que não sabe o que tá acontecendo, você que não sabe que tinha jogo Tem muita gente que me perguntou isso Vicky, o que é isso? Por causa do crachá, aquele site que a gente ia lá Aí tinha umas perguntinhas lá, uns quiz lá Você marcava e no final gerava aquela pessoa que mais combinava com o que você tinha escolhido Que você seria a manager e tal Beleza, tem gente que não sabia que tinha isso Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Lembrei que eu olhei aqui na descrição Vai tá o link pra caso você ainda não sabe o que tá acontecendo, chegou agora Também vai tá o link pra você fazer o download do jogo Tem pra iOS e Android E vambora né galera? E tá liberado em português! Tem português, coreano e inglês Olha só gente, a gente ainda tá no top 3 Eu vou tá iniciando o jogo aqui Mas antes Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Só clica nesse botãozinho aqui embaixo Chega deixando like, comenta, compartilha E é isso aí Comenta aí o que você achou do jogo O que você tá achando do jogo O que você chegou agora de paraquedas E você não tá sabendo nada o que tá acontecendo Enfim Vambora para o jogo Eu já baixei o jogo Olha Já tá baixado aqui no meu celular Deixa eu desfocar Esse daqui Que nervoso Vambora Vou clicar hein Vou clicar hein 1, 2, 3 e... Oi O que você acha? O que você acha? O que você acha? Ahhhh Oh my god Ahhhh Nanjoon Ohhhhh Tá baixando os dados aqui É a primeira vez que eu tô abrindo, gente 6h12 da manhã Mas não é 6h12 da manhã 6h13, não é 6h13 da manhã O que eu faço? Mensagem Remetente desconhecido Tá, cliquei Convite para o concurso de show do BTS Entre e ganhe estruturamente Clica no link aqui abaixo Ai, faz aquelas coisas de vírus Olha só, galera Tá, vamos clicar Cliquei Olha Mundo, pareceu muito Olha lá Caramba, minha filha de pra caramba Diga algo ao BTS Que coisa mais aleatória O que eu posso dizer? Vocês me matam demais, mentira Não sei, o que eu falo É... I love you Pronto Postar comentário Entrar Oh my god Olha isso, cara Faz um convite para o show Caraca, meu Vamos lá, iniciar o jogo Tá bem aqui Vamos iniciar o jogo Oh my god Olha isso E para a arena Oh my god Gente, eu tô pirando Tá muito real isso Oh E a gente esquecendo Tô aqui com o meu crachazinho Ó Cookie E eu aqui atrás Muita gente me perguntou Como é que eu fiz o meu crachazinho Então vai ter vídeo falando sobre como é que foi feito Esperem por esse videozinho também aqui no canal Então vamos lá começar a jogar Deu um bico aqui Acho que é por causa das minhas memórias Sempre por causa das minhas memórias Aí agora é só tocar na tela Pronto Acho que agora tá tudo baixado É isso aí, galera Antes de começar o jogo Libera em espaço Eu tinha espaço liberado, né? Hum... O que é? Eu não sei, moço Ui, o, 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 o ingresso O, o, o ingresso É o mesmo O ingresso As fotos integrantes sumiram Sumiram as fotos integrantes Dos meninos no ingresso Prost No ano 2012, hein? Eu não lembro Quase foi atropelada aqui agora Beleza Pro cara de moto Ó o cara de moto me olhando bem Bem tenebroso aqui Ok, o moço saiu correndo Ei, você derrubou um buquê de flores, moço Não, não Nossa, muito linda aqui A tradução dos nomes, tá? Quem não, não Ah, tudo bom, moço? Uh, 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 uh Isso aqui é bem fanflick, né? Bem fanflickzinha Fanflick é aquelas fanflicks interativas, sabe? Muito legal, gostei Fugura alta e magra de pé Anju Ah, Anju Ah, tá Todo o meu, como é que é? Todo o meu desconforto É só me guiar substituído por felicidade ali Quando eu vejo Anju parado na minha frente Queria ser parte da minha frente Eu não sei Eu acho que ia ficar pior Eu acho que ia desmaiar Aí toda a respiração que eu tinha Sumiu Estou tão feliz de te ver que você está bem Gente, eu não seria tão calma assim Calma Com licença, quem é você? Ele mesmo olhando pra mim Quem é você? Ah, sabe que você é muito real Das minhas imaginações Das minhas olhizóis Das minhas fanflickz Que praticamente a gente já se conhece, meu irmão Mas você não sabe Você pode me dar um autógrafo? Mas cura minha bolsa Pega uma caneta Um bloco de papel E entrega pra Nanju Nanju, o que é isso? É um bloco de papel E uma caneta Contrato Big Hit Que Nanju, o que é o que nós temos a seguir? Oh! Já estamos falando aqui do contrato da Big Hit Que massa Um contrato? Por que isso? Nanju Ah! Ah, você deve ser da Big Hit Eu assinei o contrato há alguns dias Você precisa de alguma coisa? Mas eu Moço, eu só queria um autógrafo Você é da Big Hit, né? Eu não lembro de ter visto você no escritório Mas você trabalha lá, né? Moço, eu só queria um autógrafo Então eu te vejo no escritório Eu... Ai! Que... Por que eu tenho isso? E um crachá de funcionário com o meu nome completo! Eu tô amando esse jogo Isso aqui é mais real Isso aqui é o próprio real Olha aqui, pessoal Vê se eu não tenho um crachá com o meu nome completo Ó! Eu acredito que funcionário com o nome completo É o ano de 2012 Caraca, voltamos no tempo Apareceu a foto do Nanju Eu achei porque eu achei ele Capítulo 1 concluído Ah, meu Deus! Acho que eu... Ah, meu amor ali embaixo Parabéns, Vicky Oh, thank you Vamos continuar jogando para que possa conhecer o vídeo Ah, com certeza, meu anjo! Olha como é que é Caraca, eu tô na primeira, então Tem 20 fases Essa... Por exemplo, o primeiro capítulo tem 20 historinhas dentro É como se fosse o primeiro livro com 20 títulos Aí eu já passei do primeiro E agora eu tô indo pro segundo Espere, parece que você é novo Vou ter... Vou te ensinar a jogar as missões Não, o Jun falando comigo Você precisa concluir uma missão Pra ter o meu autógrafo Moço, aonde que tá, gente? Ah, não Cansada dessa vida Por que que na vida real a gente não faz um negócio desse? Tá, vai Os itens estão disponíveis como recompensa pra concluir a missão Esses são os itens Missão Pegar um autógrafo Muito bem Obrigado, Nanju Você pode selecionar um membro para te ajudar na missão aqui Oi, tudo bom, meu amor de quem será? Rodando Vamos lá, vamos ver quem é que vai ganhar aqui na roleta Quem é que vai ganhar Será quem? Será que é de 1 a 7 quem é que você quer? Vamos ver aqui Oh, parou em alguém Vamos ver Basta escolher a carta do membro que gostaria de usar Tá, que carta? Espere Você não tem nenhuma carta Ah, me respondeu, é mais óbvio o que eu acabei de falar aqui, meu tio É uma carta sortida Ah, do Nanjoon Ai, que fofo, gente Tô me sentindo em abrindo um álbum aqui Será que dessa vez o Junko vai vir pra mim? Porque, sério, não tem nenhuma carta dele É um bullying com a minha pessoa Ah, gente, a gente tem que tentar pegar o autógrafo do Nanjoon, então vamos lá Fiquei a carta do Nanjoon Fiquei a carta do Nanjoon Ó, que mentirada Você é a primeira pessoa a receber meu autógrafo Que honra Muita honra mesmo, tá? Foi suado aqui o negócio O que você acha? É fácil com a minha ajuda, né? É fácil Tô sem osso pra trabalhar com você Eu também Tô aqui com o meu crachazinho, né? É, do Tukuk aqui Mas aí eu prometo cuidar de todos vocês 1 barra 3 Então, de 1 de 3 Não é um sonho É um sonho, sim Eu assinei o contrato há alguns dias Mais alguma Eu desdobro o contrato em minha mão E dou mais uma olhada mais de perto Eu deveria estar fazendo o casting dele? Não, nada disso faz sentido De qualquer forma Talvez eu não devesse ter pego esse buquê Estou cansada de carregar isso Ah, pega e joga assim Ah, espere Aquele moletom Aí lembra do garoto da moto Aí você leva o garoto da moto Ótimo Posso devolver o buquê Tudo bom Tô num beco agora Pode ser eu Eu sei o cara de capuz pra fora do corredor Acabei de ver que ele saiu por aqui É ele Oh my god Ei Min Nho Ki Não é bem assim Ei Tô horrível essa tradução dos nomes Mas é Oh god Oh yeah Minho Ki Shuga Muito cara de Mal Mad voice Tipo Que que é Ah Olha o Shuga que apareceu, gente Tô discutindo com o cara O cara tá tentando enganar o Yonggi É isso aí Mas você pode ficar com a música O cara roubou a música dele Que Diferença de alguns eu posso escrever outras Toma De cara com o Yonggi assim É o meu Nossa, tão fácil Yonggi já se foi Primeiro Nujun E agora o Yonggi Eu vi os dois Quando já é difícil de encontrar apenas um deles Managem não vai ser fácil Não vai ser fácil ou não Eu tô sonhando Eu acho que não Diretor do departamento do Big Hit Me liga Eita O que que eu fiz Eu vim porque eles mandaram Mas Chefe de departamento Você tá atrasada Tô te esperando faz tempo Mas moça Tá Eu Nossa O que o presidente tinha na cabeça É só escolher você como minha sucessora Mas moça Tem um estagiário na sala de espera Presidente de assinar o contrato Alguém tem que resolver isso Ou seja Você resolver isso Tá bom Esse é o estagiário? Com licença Ah, olá Caralho Esse é o chuga Tem uma última pergunta A gente ia assinar esse contrato Não tem realmente nenhuma chance De eu me tornar Yonggi parece tão sério Eu sei Que eu nem sei como responder Eu mesma Ficaria tipo Ai Como eu vou saber Acabei de chegar aqui Tipo Cheguei de paraquedas Aqui nessa empresa Tô de cara com Quase todos os meninos Tem Yonggi Olhando pra minha cara De sério E tipo assim Eu tentando manter Tipo Nada está acontecendo Está tudo certo Eu Não tenho certeza Posso ter um trabalho aqui? Eles dizem que é o trabalho Então é No caso eu trabalhe Olá Tudo bom? Na cabeça né Ou é você realmente Eu choro Pornando pra cara dele Tipo Ai o Yonggi O que? Isso é uma brincadeira? Não estou entendendo Nossa Não se altera Mas alguém que trabalha aqui Quero terminar De assinar esse contrato Posso? Você está alterado? Yonggi fala E dá um pulo Mas O ouvimento repetindo Eu vou fazer um vaso de flores Da prateleira Não Mentalmente Eu tiro o Yonggi do caminho E o vaso de filhaça no chão Você está bem? Você se machucou? Ah Você está bem? Que perigo Ai eu Eu estou bem Ai Yonggi Espera aí Acho que você está assagando Yonggi examina o meu pulso Com cuidado Eu Por fora Eu não estou sonhando Isso está doendo mesmo Nossa gente Isso aqui é muito ilusão É real demais Para estar sonhando Gente Conclui o capítulo 1 no 3 Mais uma cartinha Recebi mais uma cartinha Acho que é o Yonggi Dessa vez é o Yonggi 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 É o Yonggi O Shuga entrou para o elenco Com sucesso Yonggi Preenchendo o contrato Ouvi que você precisa Arranger uma assinatura hoje Você está por aqui Você está aqui Por causa disso né Será que eu posso Ajudar a preencher esse contrato? Posso Posso Iniciar Requisito necessário Sabedoria Vamos lá enrolar o Yonggi Para assinar logo esse negócio Ah é para assinar o Yonggi Espere Você sabia que cada missão Existe uma estatística específica? Sim Vamos amarrar o Yonggi Fazer assinar esse negócio Está tudo certo Tchau Beijo Meu emprego Tchau Gente agora que o Yonggi O Yonggi mandou mensagem Alô Aqui é o Yonggi Você é o Yonggi mesmo? Sim Sou eu Não brinca Você parece bem surpresa Claro que estou O Yonggi está mandando mensagem Está mandando mensagem O Yonggi O funcionário me falou Que agora eu deveria mandar Mensagens e ligar para esse número Posso trabalhar com você Ai moço Acho que assinar o contrato Foi uma boa ideia Pelo jeito 2012 vai ser um ótimo ano Você falou 2012 Então eu voltei No tempo Cara Agora que a ficha foi cair galera Eu voltei no tempo Tipo Era como se Eu Estivesse indo Fosse uma fã Estivesse indo para o show deles A parada do ingresso Lembra do ingresso Que eles sumiram E nisso Eu voltei no tempo E entrei para trabalhar na empresa Onde Por isso que eu conhecia eles E eles não sabiam que eles eram famosos Eu conhecia eles E tal E por isso Eu voltei no tempo Era uma fã Que voltei no tempo E entrei dentro da empresa E estou trabalhando Eu sei que no final disso Vai ser tipo assim Ah Eu acordei no chão na rua Depois que o motoqueiro Me atropelou E era tudo um sonho Ai Não estou demorada Para viver Uma ilusão Tão grande dessa E passar por tudo isso Para chegar no final É isso É um sonho Meu Hoje Vamos levantar do chão Se alguém te ligar Comer um pouquinho de açúcar Então Esperando entrar ali E enquanto isso Se você está gostando de assistir A minha reação aqui Jogando junto com vocês Deixa aqui embaixo nos comentários Que se tiver muito pedido Eu posso estar trazendo Outros Outros E mais outros vídeos Jogando junto com vocês E o jogo já entrou aqui Vamos embora É... Currículo Ah meu currículo Agora eu estou aqui com o meu currículo De 2012 Na empresa Ai eu aqui eu falo Então esse é meu currículo Que eu mandei E você está me dizendo Que é 2012 Mas eu não estou lá em 2019 Aviso lá Para o concerto deles Tem meu nome Minha foto Com certeza sou eu Mas... Chefe de departamento Ela com sorrisinho Mas ela não está me matando Tá Você é muito dedicada Você ficou na Coreia Por causa desse emprego Enquanto o resto da sua família Se mudou para o exterior Ah é O que eu estou entendendo É que estou sozinha Aqui nesse lugar Meu Deus do céu Junto com o Fiti Por fora Eu poderia estar desse jeito Estou feliz por ter Dado certo E temos Contratado O Minho Alça novata 2012 é um ano Muito importante O futuro dessa empresa Está dependendo Do que acontece Nesse ano E o futuro De todos os estagiários Também Caraca Eu estou segurando A empresa nas costas Enfim Bom Boa sorte Foi um prazer E ela se manda Me deixando Com toda Sua responsabilidade Com licença Onde você está indo Você está ouvindo Hoje é o último dia aqui Agora você foi informado Estou indo para casa Ótimo Cala Sim Você não pode Me deixar Sozinha Aqui Com o Namjoon E o meu E o meu Isso é um absurdo Entendeu Não Eu não quero O telefone do Namjoon Também não Eu não quero Tecnicamente Você não está A empresa tem um presidente Claro Ele não fica no escritório É uma parte do hotel Mas ele existe sim Claro A chefe do departamento Parece muito feliz Eu terminar de recolher Essas coisas falhas ali Você fala Vou embora Me livrei Aí eu Ela realmente vai embora Ha 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 Ela foi embora mesmo Simba Santos Pegadinha do Silvio Santos Só para ter certeza Eu pego meu telefone E procuro pelo BTS Seus integrantes E até pelo nome Do dono da empresa aqui Não aparece nada Como assim Não aparece nada Nada Foto Nada Nada Música Não aparece nada Todos os meus contatos Foram apagados A lista está vazia A única coisa Que eu posso confirmar Usando o telefone Que é 2012 Mesmo Ok Bem ferrada Presidente Bem-vinda He 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 Filho da mãe Eu acho que eu estou Me tirando aqui Se você tiver alguma dúvida Tem um diário Do processo De trabalho Na sua mesa Moço O que que está acontecendo Espero que trabalhe De forma independente Ve Independente Vejo você mais tarde Quando estiver menos ocupado He 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 Eu não entendi Essa he 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 Na frase Mas é Um pouco mais tarde Quando Quando meu anjo Eu trabalho com horas Entendeu Presidente Com licença A mensagem Perronasse não lida Ele me deu zero foda Ele falou Se vira aí Beijo Tchau Eu acho o diário Acho que esse diário Do processo de trabalho Ele contém a descrição De vários projetos Da empresa Em um cronograma O que me chama mais atenção No entanto É a lista de Possíveis estagiários Kim Jong-Jun Rap underground Observação especial QI 148 Minha gui Produtor rapper Odeia ser acordado Cadê um balde Uma panela Vamos acordar Quem são de cinema Teatro Universidade Não está escrito aqui Ok Aí estamos aqui Vai aparecer o Minha gui Eu preciso Fazer com que os meninos Vão para a empresa Para que eles Formem no futuro O BTS Porque Olha só Não tinha ninguém Então ninguém Tinha sido contratado Depois que eu contatei O Namjul Ele apareceu Então o futuro dele Está aqui Aí depois eu contatei O Yonggi O Yonggi está aqui Então ele apareceu Então no futuro O Yonggi aparece Junto dentro do grupo Os integrantes desaparecidos Estão reaparecendo No ingresso do show do BTS Isso significa Que eu devo formar o grupo Vamos lá criança Vamos dar as mãos E vamos formar o grupo O que está acontecendo agora Está me levando nessa direção Beleza O ingresso para o show do BTS Está em branco Os membros do BTS Não sabem nada Um do outro Em 2012 Eu descubro Mais sobre como Vim parar aqui Ótimo Vou estar dormindo No chão no asfalto Você vai ver O episódio 5 conclui Então gente Eu joguei aqui um pouquinho Com vocês Eu vou estar Continuando jogar o jogo Mas se você gostou do vídeo Aqui embaixo no seu comentário O que você achou do jogo também Que você está jogando Ou se você gostou Também desse vídeo Deu jogando junto com vocês Eu também estou Uma deldoreca Me senti Uma bela de matriz Aqui Me senti no jogo E realmente é essa história A gente vai formar o grupo A gente está lá A gente é responsável Por eles Dão todo sucesso Toda carreira Tudo A gente é responsável Mesmo Vai tomar conta De todo mundo Eu joguei até o 1 Eu acho que o episódio 1 Do 5 Vai até do 1 20 Eu estou no 1 e 5 Agora Não consegui gravar por tela Nem tirar print Porque não deixa Infelizmente Essa foi a forma Que eu tentei Vou deixar meu Instagram Aqui É VickyFulano Dá uma passadinha por lá Tem muita coisa também Tem coisa sobre o show do BTS Então corre aqui no canal Tem coisa no Instagram Então corre pro Instagram também E é isso aí Beijinho pessoal E eu vou indo aqui A manager A manager Eu tenho O meu próprio cachorro Gente Eu não acredito Eu me senti tão real No jogo Depois de ter jogado Então é isso gente Eu vou me despedindo aqui De vocês E Eu fui Beijo Eu vou me despedindo aqui Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma